Ah, caralho, agora tá indo tudo fluindo, filhão, o bagulho tá dando bom, deixa eu ver aqui, ué, 259, pô, o bagulho ia ter um gerador de carvão perfeito, o problema é que vai acabar a energia, aí eu tô pensando em o seguinte, talvez ir fazer uma centrífuga aqui do lado, dedicada só pro carvão, é isso que eu vou fazer, pô, porque aí a gente vai ter sempre uma abelha produzindo carvão facilmente, tá ligado, faz sentido, caralho, eu tô muito nerd, essa ideia é minha, obviamente que essa ideia vem de mim, né, filho, pô. Não, não é, não é porque a gente pode botar na queixa as tartarugas, pô, faz muito mais sentido, porque lá em cima tem que usar criete, usar um monte de coisa, olha, mano, com todo respeito, filho, mas tá muito mais simples, pô, se eu olhar aqui, pô, olha isso aí, pô, tá ligado? É porque a gente não tem as abelhas... é, pô, não dá, é muito mais simples, pô, é que esses itens são mais difíceis, pô, tá ligado? Esses itens são mais chatos de achar, porém, quando você acha, como tem o village, tem as paradas, vale muito mais a pena fazer, pô. O outro é se você tiver uma parada muito gigante, mano, ou nuclear, se tiver uma parada nuclear aí vale a pena investir. Boa noite? Sim, então, olha, eu vou fazer uma centrífuga, deixa eu pegar outra centrífuga ali. Caiu ali, olha o negócio ali, filho. Não é chat, eu tô maluco. Aí, Gabi, papel é reto, se essa série tá boa, só não marcou, deixa eu falar, papel é reto. Menor, fala pros caras do corte agilizar, filho, tô tendo que assistir dois títulos, o CLT, filho, agiliza aí, vai pros caras agilizar, porra. Corte? Vai ter como, filho? Mano, desclamação, tem TikTok, meu, tem Instagram, tem tudo. Primeira vez, seja bem-vindo, Silva. Vou ter que fazer um importador e um exportador aqui, né? Vocês não compartilham porra nenhuma também? Vocês são porra uns arrombados. Né, não? Papo reto. Quem quer um sub aí? Fala pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. Amém. Papo reto, menor. Fala tu, meu relíquia. Beleza. Beleza, tem um oito. Agora eu vou precisar fazer o de exportação. Liga, tá fazendo o quê? É, terminando o meu laboratório, mano. Quer dar uma olhada lá? Vamos sim. Vamos para lá. Cheguei. Tem um barco aí? Não. Faz um barco aí, faz um barco ali. Hum? Tá aí. Let's go, baby. Let's go, baby. Antes tu não parava de me mamar. Agora tu não... O que é isso? Vou fumar. Isso aqui é... Vou nem pegar o upstone aqui, mano. Vou nem pegar o upstone, velho. É para ser bem secreto mesmo, tá ligado? Não, não. Aqui vai ter os villages aqui, tá ligado? Tem village de menos. Vai ter as paradas aí. Boa, mano. Boa, 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 boa. Esse é de... A gente tem que tomar cuidado, velho. Se for formar no XP lá, velho. Não, chega aí. Aí a gente está fazendo o sistema do computador, que já está meio que rodando. E aqui embaixo, ó, que eu estou organizando. Tudo ligado no applies. Nossa. Tá ligado? Fala tua. Amassei aqui nessa aqui, né? As abelhas, né? Ficou mais bonito, velho. Sim. Os cabos coloridos. Isso é coisa de Dennis, velho. Não, é. Os coloridos... O Dennis, ele é criativo. Ele é muito inteligente, mano. Ele é criativo pra caralho, tá ligado? Me lembra o parceiro Felipe Neto, velho. O que é isso? Estão vendo. O que é? Espirar aqui. Isso aí, sei lá quem que é, mano. As cases com itens estão aqui, estão tudo rodando. Tá ligado? Estou só dimensionando agora o combustível aqui, pô. Nossa senhora. É que ele fazia o combustível gigante, né? A barra do combustível. Não vai precisar não. Está girando pelo próprio drop que dá dos itens. É isso que eu estou tentando balancear. Tipo assim, está dropando as coisas dos bagulhos e voltando. Entendeu? Entendi. Entendeu? Mano, é que é muito complicado, mas eu fiquei o dia inteiro pra fazer isso aqui. Mas deu certo. Tipo... Tá, ele pega o item e volta como assim. Vou te explicar o que está acontecendo. Eu tive que montar esse cabo denso aqui no meio, porque ele dá 32 canais, quando eu ligo naquele cubo colorido. O cubo colorido, cada face dele, com o cabo maior, me disponibiliza com esse cabo aqui, 32 canais em cada face do cubo. Entendeu? Porque o padrão... Lá a nossa base está feita com 8 canais só. O coreano não usou esse bagulho. Ele teria que retrocar tudo se ele quiser adicionar mais coisas, tá ligado? Então, por exemplo, ó, esse cabo ele vai, ele recolhe todos os itens das abelhas e dos cases e joga lá pro terminal. O terminal ele desce e bota combustível nesse co-generator aqui, exportando o axe que dropa das abelhas. Aí ele bota os itens que você tem no... no filtro de exportação aqui, de glow ir pra na centrífuga e importa de novo pro terminal com eles prontos. Então, ele vai pro terminal, lê o que precisa, desce e depois sobe de novo. E em cima joga carvão também, né? Vindo do próprio terminal, tá ligado? Tá, aí usa... Tá usando carvão pra fazer energia, então. Carvão pra fazer energia e o axe das abelhas pra trabalhar na centrífuga. Aham. Eu tô fazendo... Eu tô fazendo meio sustentável, tá ligado? Entendi, entendi. Aqui tá meio sustentável. Só que aí eu tô tentando balançar... Hã? O carvão tá vindo de onde? Que mob? O carvão, ele vem das abelhas, né? Que eu fiz abelha de carvão. E tá vindo da tartaruga que eu vou botar mais. Aí eu tô tentando deixar auto sustentável, tá ligado? Entendeu? Não tem sentido. Você já viu uma cadeira? Primeiro é a cadeira nomeada, né? É auto sustentável. Voltou, voltou. Eu tô com a cadeira vinte e nove. Não! Ele duplicava minério. Todos eles duplicam minério. Tá, tudo bem, tudo bem. Todos eles duplicam. Mas por que é a cadeira vinte e nove, mano, isso aqui? É porque é... É... Área vinte e nove, né? O nome do local. Ah, entendi. Legal. Entendeu? Área vinte e nove, pô. Perfeito. Aí fez um sistema de cavos que ele filha depois o cavão e devolve o cavão de volta pra essa brilha de carvão. É, aí eu tô na parte só que eu tô tentando deixar sustentável. Se eu precisar colocar outro vibration chamber desse aqui, que é a fornalha, eu... Vou inserir mais cavão. Eu vou colocar mais queijo. Aqui eu consigo colocar mais queijo, tá ligado? Só que pra eu colocar mais queijo como suporte só a 32 canais, eu vou puxar um cabo de cima aqui, ó. Tipo assim, ó. Eu vou puxar de cima, aí vai ter outra extensão aqui, ó. Porque eu tô vendo essa face, ó. Entendeu? Entendi. Aí eu vou puxar e vai lá pra esteja. Então eu vou fazer mais abelha de cavão. Já dá. Vou, vou fazer. Aí eu vou fazer. Eu consegui um ovo do dragão, se eu conseguir a abelha de dragão, vai produzir muito mais, tá ligado? Isso aqui vai ser totalmente sustentável, mano. E outra coisa, sempre que tiver alguém aqui em casa, funciona. Resumidamente. Entendeu? Perfeito. Perfeito. 100%. É isso, mano. Só tem que achar o equilíbrio da sustentabilidade. De resto... Tá, a quantidade de... Ele só vem com a quantidade de energia que gasta, pô. Então, exatamente. Mas vai dar bom. É calcular. Cálculo o minuto, pô. Quantas de abelha funcionam por minuto? Então, é... Mas é... Eu ainda não consigo... Eu tô fazendo exatamente isso agora. Tá vendo essa centrífuga aqui? Eu fui lá fazer mais uma, porque eu vou trazer outra centrífuga e vou filtrar só as abelhas de carvão. Porque como tá produzindo agora glow em combi, ela não produz carvão. Tá ligado? Aí ela tá baseada só no que tem ali e que dropa das tartarugas. Um exemplo. Mas se eu botar muita tartaruga no cage, talvez ela já fique sustentável. Vou botar umas 5, 6, tá ligado? Sim. Nossa, muito legal, velho. É. É mais ou menos isso aí, mano. Mano, o que que tá usando o headstone aqui, hein? O que que tá fazendo bagunça aí? É o... Denis, pô. Foi buscar os nossos... Nossos village com o Mandy e o caralho é correto. Sobe aí. Tá usando como pra pegar a velha? É... Sobe aí, sobe aí. Pô, mano, tô subindo, pô. Toma aí, enderpeel, velho. Toma aí, enderpeel, velho. Não, não, não. É porque aqui ainda não tem elevador, não, mano. É que eu tenho... É, o village foi ele que acabou fazendo, né? Ah, tá usando o barco aí. Tá fazendo isso mesmo. Sim, sim. Ó lá. Olha ali. Denis, quer ver a luz do sol, Denis? Quer ver a luz do sol, Denis? Quer ver a luz do sol, quer um boi do sol, Denis? Não, mentira, mentira. Hoje a gente viu bastante luz do sol, tá, mano? Sobe, Denis. Denis, sinaliza com a mão, Denis. Sinaliza com a mão, Denis. Tô precisando de ajuda. Ai, caralho. Mano, pelo amor de Deus, mano. Com todo respeito. Eu quase não fico dentro de casa, mano. É porque eu tive que refazer meu laboratório por causa do Arnaldo, velho. Não aguento mais, mano. Porra, velho. Tá, cuidado pra não pegar o negócio do village, viu? O efeito lá. Que não dá merda com os villagers. Não, é só tomar leite, pô. É. É só tomar leite. Mas se esquecer... Mas e aí, Jota? Quando é que você vai fazer uma base desse jeito assim, mano? Mano, eu comecei, mano. Quer ver? Mentira, deixa eu ver. Não, não, quer ver não, quer ver não. Quero ver, quero ver. Quero ver, quer ver, quer ver. Vamos lá, vamos. Não, quer ver mesmo? Quero ver, quero ver. Vem na mansão, vem na mansão, vem na mansão. Mano, calma. Desce. Sobe. Desce mais um. Beleza. Eu puxei pra cá, ó. Tava começando agora a trocar os blocos. Daí eu vou fazer de ponto 8, Ledo. Vou subir a torre gigante e fazer vários andares. O elevador. Tá na mesma chunk que a gente? Por quê? Porque eu botei o mesmo chunk? Não, o chunk eu acho que não, pô. O chunk é pequeno. É pra eu carregar todo mundo junto. Tudo junto. Você faz 6 blocos, chunk, pô. O que você quer fazer aqui? Não sei. Um lugar do lado. Não, mas o quê? Ah, eu vou fazer um monte de coisa. Dar uma olhada em todos os modos, as abelhas e tal. Fazer todas as coisas. Quando quiser uma área, fazer um monte de coisa, entendeu? É uma boa mesmo, mano. Eu acho que vale a pena todo mundo aprender, vai. Mano, vou te falar. O das abelhas é que, tipo assim, mano. Vocês até então... O coreano acho que também queria fazer outras abelhas. Foi o que eu falei. Eu falei, mano, vocês até estão se dando bem porque a abelha é o pior mod que tem. Ela não é compatível com um monte de coisa. Por exemplo, com coisas do Create, funil do Create. E antes eu estava usando o Create. Aí eu fui para o Applied e funcionou 100%. Tem que ter Applied, tá ligado? Não fudeu, velho. E senão vai ter que fazer esteira. O maior rolê da porra. Entendi. E vocês se dariam bem porque dá para pegar a minha abelha e reproduzir. Agora eu quero ver vocês lá pegando a abelha desde o início, igual eu, mano. Fazendo... Elas têm que... Dá uma frunfada, né? Tem que dar uma transada nas abelhas para nascer outras, entendeu? E ainda tem como melhorar mais ainda porque tem como deixar todas high com mais drop. Só que aí eu também estou com... preguiça de fazer isso, né? Eu botei algumas high. Não vai valer tanta pena fazer isso. Então, vai. Mas você vai perder muito tempo. É, o lucro vai ser pequeno. Como tem o cage, né? Como tem o cage, o cage ajuda muito, mano. As abelhas eu estou na função de fazer para poder... Eu vou tentar fazer o ovo de dragão para chegar quando eu estiver doente para ter abelha de diamante, mano. Aí, GG, mano. Entendi. Tipo, se dropar assim em alguma dungeon a gente pode pegar também, né? O quê? Qualquer abelha pega com o cage normal, né? Depende da abelha, né? As abelhas você faz uma parada chamada nest. Esse nest você vai no bioma da abelha e consegue trazer abelha. Sim, mas, por exemplo, se você spawnar alguma abelha qualquer dá para pegar com a cage normal delas, né? Dá para spawnar, mas você tem que abrir o livro de abelha e ver o que é compatível com o quê para nascer X coisa que você precisa. Por exemplo, uma de carvão, se eu não me engano, precisa ter uma de redstone e uma de ferro. Sei lá. E aí nasce uma de carvão. Ah, de diamante precisa de uma duende com uma de cristaline. É que eu estou pensando no sentido, por exemplo, de ir em uma dungeon, alguma missão criada, tá ligado? E spawnar alguma coisa assim, entendeu? Não, não spawnam nesses lugares, não. Por exemplo, eu estou tentando achar a abelha duende. Cara, é foda. Por exemplo, se tiver uma dungeon duende? Não tem como. Ela só spawna no bioma duende. Sim. Mas se tiver o bioma duende aqui, tipo, o carvão dungeon, ela gera o bioma, entendeu? Aí eu não sei. Mas aí eu acho que é end, né? Agora, porra, papo reto. Se tivesse uma parada para acessar o end, aí, meu parceiro, aí o Araldo que me segura, pai. Aí não tem como, não. Ainda não. Se eu pegar o do end, meu parceiro, vai ver eu fazer cada loucura. Eu acho que do end aí já é loucura, porque eu acho que... Eu não sei, mano. Acho que o end... Não é não, galera? Não é patente. Eita, tem uma de tartaruga. Essa de tartaruga eu vou pegar. Depois eu vou vir aqui para pegar. Não mata ela, não. Vou precisar botar ela lá em cima. Ela dropa carvão, redstone e lapis, né? É. Deixa eu subir lá. Boa, Gab. Dois anos já. E o redondo que ele prometeu vai dar quando? O que esse moleque está fazendo, mano? Mano, meu filho é foda, né? Fala tu, chat. Eu não vou dar redondo para ninguém, não. Vocês querem comer meu redondo? Está maluca? Aqui eu precisaria botar. Ué. Mano, eu vou ter que fazer isso aqui, galera. Nossa, que tristeza. Eu teria que ligar um cabo exportando e um importando? É isso? Na frente do cu eu não consigo, velho. Consigo, calma. Mas dá bom. Hoje eu vou pegar no peixão. Tá bom. Aí aqui eu preciso botar... Hum, vai dar bom, não. Vai sim. Pega a visão. Se eu botar o exportador... Aqui. 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 Não funciona? Só vou ter que selecionar tudo de novo. Calma. Não é isso? Vou ter que botar no filtro. Aqui. 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 Mano, esse moleque não para aqui. Aqui. Pelo menos amanhã, mano. Amanhã o dia inteiro vai ser a exploração, basicamente. É... Kombi, vou precisar de uma, da Gold, da Carvão, 3, 4, 5, 3, 4, Gold, então não tem a da Glow, hein? Aí agora aqui, eu boto um ponto de exportação também, e aqui eu boto um de importação, e aí no de importação, funcionou? Não, deu F, tentei fazer de lado, galera, mas não funcionou, infelizmente, não é, galera, eu lembro direitinho, não, é no outro mesmo, calma, é no outro mesmo, Tá certo, mano, o que você tá fazendo aqui? Tá certo, tá certo, VG, ai caralho, agora sim, filhão, você viu aí, filhão, seu amiguinho aqui, seu parceirinho, Não mata ele não, filho, não mata ele não, ô filho, o que é isso? Deixa eu ver o que ele tá dropando, afiação 5, filho, afiação 5, tá ligado? Se fosse saque 3, beleza, afiação 5, filho, pega um barco aí, usa uma, dá um barco aí, que eu levo ele pra cima, eu levo, não precisa matar ele não, Ele tá dando um rolê aqui, ele gostou, você falou que tá bem organizadinho Vai, eu, Ai, eu, O que é 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 E aí? E aí? Ah, apos. Ah, apos. É o cara. Ay, caralho. Pássini, malvelo. Ay, caralho. O que? Pronto, filho, te ajudei Boa Aí, tá vendo? Deu certo Depois de você bater nele e cobrar Três vezes maior o preço agora Trinta e nove só, filho Tá baratinho Pô, afiação 5 Tá no precinho Tá no precinho depois dessas porradas aí Trinta e nove esmeralda Relaxa, ele tá tranquilo com você, pô É porque você bateu nele Ele fica puto, pô Tá no precinho, camarada Mas dá pra jogar um zumbi ali atrás E dar uma comida nele E aí ele volta melhor, pô Volta mais feliz É verdade Caralho, ele tá pistola, velho 4, 5, 2 4, 5, 1 O carvão tá descendo, galera Deixa eu ver carvão aqui Mano, tem algum upgrade de centrífuga? Ah, o da abelha Tá E agora, peixão A gente pode botar mais tartaruga daquela Ah, porra O que é isso? Não, que susto, pô Não, tô calmo, tô calmo Caralho, ficou muito top, velho Papo reto Fala tu Ficou muito top, velho O que é isso, mano? Racha me ligando, velho Alô Fala comigo, meu camarada Você quer fazer a boa? Mano, só que eu acho que agora Eu não vou conseguir, não Deixa eu ver aqui Se eu não ganho acordar Eu acho difícil, mano Puta merda É Eu vou te mandar um link, mano Eu só não sei se eu vou conseguir fazer agora Porque agora tá na hora, né? Tá ligado? São 1h20 da manhã, mano Mas eu consigo Amanhã eu tenho certeza Hoje é que eu Calma aí Eu tô, mas eu não Tá ligado? Eu não acesso e libero, tá ligado? Não sei o que faço não, mano Quem me dera Quem me dera Aí também é foda Aí eu Não, eu sou dono, cara Eu só não mexo com nada Imagine eu fazer live Ah, mano Se você quiser jogar 3 milhões no meu peito Tá ligado? É, 3 milhãozinhos no meu peito aí Tá tranquilo Cê é louco Oxe Cê é louco Eu vou te mandar Eu vou te mandar um link, mano Aí Pra você poder acessar o painel E mandar o ID Vou ver se tem alguém acordado Beleza? É nóis Valeu Deixa eu ver aqui Caralho Deixa eu falar com Tá por aí Vamos ver se vai responder Horário do CLT, né, pai Aí é foda Até hoje Eu não lembro o site do painel O Christian tá por aí, mano Não tá, né Só tem vagabundo nessa porra, mano Só vagabundo Só vagabundo Manda mensagem aqui Tô trabalhando e vendo sua live desde as 16, mano Manda Tá Só vendo o negócio aqui, galera Que não pode vazar, mano Uma hora que eu racha também, né Aí, ó Eu vou dar meu cu Aí, ó Acho que eu vou conseguir fazer a boa porragem Deixa eu só fazer a boa porragem aqui, galera Emote não foi? Tropa dos que estão acordados Emote Emote, sei lá Qualquer emote Fala, filhão Muitos trabalhos? Em nome desse encontro